A deputada Luciane Carminati, do PT, usou a tribuna do parlamento para falar sobre a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. A parlamentar repercutiu uma pesquisa feita por alunos da Escola de Educação Básica Cristo Rei, de São João do Oeste, que entrevistou estudantes de 13 e 14 anos. De acordo com o estudo, 40% dos jovens já foram ao psicólogo e 16% gostariam de ir. Em seu discurso, a parlamentar também apresentou dados do Ministério da Saúde que apontam que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos e que a maioria das vítimas são homens negros e com idade de 10 e 29 anos. Dados que, segundo a deputada Luciane, mostram a necessidade de criação de uma rede de inclusão e proteção e programas de atenção à saúde mental. Além da construção urgente de políticas públicas que promovam a inclusão social, nós precisamos ampliar, estruturar e qualificar a rede de atendimento psicossocial. Onde existe essa rede oferecida pelo SUS faz um trabalho fantástico, mas é tratada como uma das últimas ofertas quando se tem de lidar com restrição de recursos, de pessoal ou de infraestrutura.